Mateus capítulo 24, versículo 11 E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Estamos vivendo os últimos dias da Igreja do Senhor aqui na Terra. E como prova disso, temos visto os falsos profetas se multiplicarem. Mas não tenham medo, porque o Senhor nos prometeu o que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos.